Salve, você vai lute, você vai lute Salve, 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 você vai lute Amém. 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 Eu estava no chita e... Deu a pastorista que estava meditando e lheu. E... E... Eu me disse que era muito bom, uma palavra que eu estava capaz de compartilhar com a gente. Antes mesmo eu... Eu estava compartilhando e falando. E... Eu disse que eu estava fazendo a minha vida no resta do estado. Eu queria uma provisão para vocês. Porque o filme senti lá, mesmo lá, ela reuniu com o mundo Não é só o mundo, não é só o mundo, porque há uma divisão entre vocês